Em São Paulo, o Museu da Imagem e do Som está com uma exposição sobre o cineasta francês François Truffaut. Uma oportunidade para os fãs conhecerem mais sobre o vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 1973. Espiar as mulheres que seduziram François Truffaut. Mergulhar na conturbada infância e adolescência e na carreira no cinema que se entrecruza com a obra de Alfred Hitchcock. Tudo isso é possível na mostra interativa que reúne cartazes, cenas de bastidores e objetos pessoais do artista. Tânia adora cinema francês e veio com o filho conferir a exposição. Muito bem montada, eu gostei realmente, estou gostando muito. O cineasta foi um dos ícones do movimento do cinema francês nos anos 60 e 70, chamado Nouvelle Vague, ou Nova Onda em português. Esse tipo de cinema ia contra os padrões de Hollywood e focava em um cinema de custo mais baixo, mais íntimo e autoral. Rose é fã de cinema e já assistiu vários filmes de Truffaut. Na exposição, ela pôde correr junto com os personagens do filme Jules e Jim. Eu adorei essa sala, o efeito que dá quando você passa pelas cortinas, como se os personagens estivessem correndo ao encontro da gente. Achei muito legal o efeito. Nessa sala, também é possível sentir como se estivéssemos dentro do filme. Entre os objetos pessoais, está o Oscar ganho em 1974 por Noite Americana. A obra é bastante representativa do modo como o Truffaut usava o cinema para falar de cinema e de sua vida pessoal. O filme retrata um cineasta que está tentando fazer um filme durante as filmagens desse filme e todas as dificuldades que se encontram durante esse período. Então, eu acho que é um pouco do espelho que ele tinha da própria vida dele como cineasta. É essa intimidade de falar sobre si e conseguir falar de todo mundo que agrada na obra de Truffaut. Fala do sentimento humano. Então, eu acho que a gente vê os filmes lá dos anos 50, 60, o ser humano não mesmo ainda. Acho que o que muda são as convenções, mas o espírito, a essência, o comportamento do ser humano é a mesma. E acho que o Truffaut mostra isso muito claro nas obras dele.